Olá pessoal, seja bem vindo ao meu canal, hoje quero falar pessoal o significado de você sonhar que matou o seu ex-namorado e vamos lá pessoal ao significado para esse sonho Sonhar que matou o ex-namorado Sonhar com a morte de um ex-namorado pode ser bem desconfortável, afinal de contas vocês já tiveram um relacionamento bem próximo no passado mesmo assim esse sonho não é motivo para grandes alertas, de modo geral ele aparece como uma representação ele surge para comprovar e te mostrar que você se desapegou completamente do passado Sonhar que matou o ex-namorado é um indicador de que você está pronta para viver novas experiências, seja ela amorosas ou não se tiver na dúvida quanto a isso, busque o conselho de alguém que lhe é próximo e não tenha medo de aproveitar esta fase E aí